Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 8 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Dropbox pisando na bola e matando dois serviços, ameaça de bomba numa loja da Apple em Tóquio, executivos da Samsung sob investigação, reajuste do Apple Pencil no Brasil, entrada Lightning do iPad Pro, Microsoft prometendo correção de bug pro ano que vem, retrospectivas 2015 feitas pelo Google, Twitter e Spotify e o aumento do limite de upload de músicas pro iTunes Match e pro Apple Music. Vamos lá! Ontem a Apple começou a cumprir uma promessa que o AdKill tinha feito em junho e começou a aumentar o limite de upload de músicas pro iTunes Match e pro Apple Music, antes o limite era de 25 mil faixas, mas agora você pode subir até 100 mil músicas pros servidores da Apple, o que deve ser mais do que o suficiente agora pra você poder armazenar toda a sua biblioteca. O Apple Music todo mundo conhece, mas pra quem não lembra o que o iTunes Match faz, ele armazena suas músicas no iCloud pra você poder escutar em todos os seus dispositivos depois. Ele é essencialmente um Apple Music ou um Spotify, só que só com as músicas que são suas, ao invés de oferecer todas as músicas do mundo, como é o caso dos serviços de streaming. E falando em serviços de streaming, o Spotify lançou uma página especial que faz uma retrospectiva do que rolou em 2015. Lá você consegue ver quais foram as músicas mais tocadas, quais foram os álbuns mais tocados, os gêneros, playlists, algumas histórias legais que pintaram ao longo do ano, e também dá pra ver o que as pessoas mais escutaram ao longo das estações do ano. Uma coisa bacana que você consegue fazer lá é navegar por esses dados pra cada país onde o Spotify atua, e também você consegue ver os dados globais que mostram que o Drake foi o artista de maior sucesso, que o álbum The Beauty Behind the Madness do Weekend foi o que mais empolgou a galera, e além disso tudo, caso você tenha uma conta no Spotify, você também consegue ver uma retrospectiva do que você mais ouviu, quanto tempo você passou ouvindo, etc. O link pra essa retrospectiva do Spotify tá aqui na descrição do episódio, e se você gosta de música, passa lá que é bem bacana. Já se você não gosta de música, existem duas outras retrospectivas que talvez te interessem. A primeira é do Twitter, que mostra o que as pessoas mais comentaram ao longo do ano, e a segunda é do Google Play, que lista os apps, games, revistas, programas de TV e livros mais baixados ao longo de 2015. A do Twitter em especial é bem interessante, porque ela mostra quais foram as pessoas mais influentes, quais foram as novas vozes que chamaram mais atenção, quais tweets foram mais retweetados no ano, e quais foram os trending topics de maior sucesso. Todos os temas que aparecem ali são abordados com uma certa profundidade, linkando pros tweets e conteúdos que mais fizeram sucesso em cada situação, e eles aproveitaram também pra fazer um vídeo bem bacana, que mostra o apoio do mundo em relação aos atentados de Paris, fala dos protestos, dos conflitos raciais nos Estados Unidos, tem o apoio aos refugiados na Europa, a passagem da sonda New Horizons por Plutão, eleição ao redor do mundo, enfim. Se você quiser repassar os assuntos mais comentados e os mais importantes do ano, passa lá na página especial do Twitter, que tem bastante coisa. Os usuários do Surface Pro 4 e do Surface Book vêm se deparando com um bug bem chatinho que vem esgotando a bateria dos dispositivos quando o pessoal coloca os aparelhos no modo de repouso. A pessoa mexe nele em casa, por exemplo, coloca ele em modo repouso pra ir pro trabalho, e quando ela chega no trabalho tá sem bateria. O que acontece é que existe um bug que impede que a CPU se desligue totalmente, e ela fica lá processando e gastando a bateria à toa, e quando chega a hora do dono tirar o Surface da mochila pra trabalhar, acabou a bateria. Um representante da Microsoft entrou em contato com os usuários do Surface por meio do fórum na empresa, e falou que eles já reconheceram o erro, que ele acontece por causa de um bug na arquitetura do processador novo, e que isso não é tão fácil de resolver. Por isso ele falou que eles já estão trabalhando no update, que vai corrigir esse problema, e que ele deve ser liberado pros usuários no começo do ano que vem. Pra quebrar o gário nesse meio tempo, eles recomendam que os usuários fechem os sites que ficam ali sendo atualizados automaticamente, e também que eles mudem os ajustes de consumo de energia pra desligar a função Sleep e deixar só habilitada a função de hibernar, porque com essa aí não tá dando problema. Mas sem nada disso, resolver não se preocupe. Ano que vem a Microsoft arruma. E falando em tablet, vamos falar do iPad Pro. Com todos os reviews e todas as autópsias que fizeram com ele, ninguém percebeu uma diferença bem interessante na entrada Lightning. Enquanto a entrada Lightning de todos os iPhones e os iPads hoje tem os conectores só de um lado, ou seja, quando você conecta o cabo Lightning e esses dados são lidos e transferidos a partir de um dos lados do conector, a entrada Lightning do iPad Pro tem contato dos dois lados, o que pode ajudar a embasar aquela informação do Ars Técnica do mês passado, que cravou que o iPad Pro daria suporte ao USB 3.0, que é melhor, mais rápido, mais eficiente, aquela coisa toda. Apesar do cabo que vem com o iPad Pro não ser compatível com o USB 3.0, essa informação de que o iPad Pro tem o conector dos dois lados na entrada Lightning é bem interessante e mostra que a Apple segue interessada, sim, nessa entrada, pelo menos pros dispositivos móveis dela. E falando no iPad Pro, sabe o Apple Pencil, que lá fora custa 100 dólares e aqui custa 750 reais? Então, ele não custa mais 750 reais, ele mal começou a ser vendido aqui, não tá nem disponível nas lojas ainda do Rio de São Paulo, mas já teve reajuste. Agora, se você quiser comprar um Apple Pencil aqui no Brasil, você vai ter que desembolsar 850 dilmas, ou seja, 100 reais a mais do que a Apple tinha anunciado inicialmente. Se você não entendeu nada, você não tá sozinho. É meio inexplicável a Apple ter anunciado um preço na semana passada e outro preço já nessa semana, mas pelo visto a própria Apple tá meio perdida, já que ela não sabe mais o que ela fala, o que ela promete. Tá ficando gaga, coitada. Mas é isso aí, se você tava pensando em pedir um Apple Pencil pro Papai Noel nesse Natal, avisa pro velhinho que ele vai ter que desembolsar mais 100 reais, mas fala pra ele comprar logo. Vai que a Apple muda de ideia de novo, né? Vamos falar da Samsung agora. De acordo com o New York Times, o órgão regulador de finanças lá da Coreia do Sul tá investigando a Samsung sob suspeita de negociação de informações privilegiadas depois que alguns executivos compraram pouco mais de 40 milhões de dólares em ações de uma empresa chamada Shale logo antes da Samsung anunciar que ia comprar essa empresa. A Samsung anunciou a compra, as ações subiram bastante logo depois do anúncio, claro, e quem tinha as ações dessa empresa acabou se dando bem. O problema é que, além dessa compra de 40 milhões de dólares já ser suspeita por si só na véspera da venda, a coisa só piorou depois que se descobriu que alguns membros da família Lee que fundou a Samsung são os acionistas majoritários dessa empresa que foi comprada, o que praticamente elimina qualquer chance disso tudo ser uma grande coincidência, né? Enquanto isso, lá em Tóquio, um evento do Apple Store passou a ser cancelado depois que a loja recebeu uma ameaça de bomba escrita à mão. Quem ia aparecer por lá era o diretor de cinema Isao Yuki Zada, mas a Apple resolveu cancelar o evento depois da ameaça, já que os terroristas andam meio animados pra fazer bobagem ultimamente pelo mundo. A loja ficou fechada por uma hora, a polícia revirou tudo em busca da tal bomba, mas eles não acharam nada, e a loja reabriu, mas não teve evento. E por último, ontem o Dropbox resolveu divulgar uma informação que no fundo todo mundo já sabia. Eles anunciaram que vão matar o Mailbox, que eles tinham comprado em 2013, e o Carousel, que eles tinham lançado em 2014 pra fazer backup automático de foto e tudo mais, e eles justificaram esse fechamento dos dois serviços com aquele texto padrão que sempre acompanha esse tipo de anúncio, né? Com isso, eles vão poder aumentar o foco e a colaboração entre as equipes da empresa. O Mailbox, em especial, é uma pena que eles tenham matado, porque o app era muito bom. Ele foi um dos primeiros a simplificar a administração da caixa de entrada com aqueles recursos de arrastar pra um lado pra marcar como lido, arrastar do outro pra deletar, movimento pra encaminhar, pra ser lembrado depois do e-mail. Aí eles anunciaram uma versão pra Mac, logo depois foram comprados pelo Dropbox, e o assunto morreu. O app nunca saiu do beta, não recebi a atualização fazia um tempão, o app do iOS também foi pro limbo, e agora o Dropbox resolveu assumir que o projeto morreu mesmo. Bola fora do Dropbox, que vinha um tempão falando pras pessoas ficarem tranquilas, que a gente podia deixar os nossos e-mails e as nossas fotos na mão deles, e agora eles falam, ó, então foi mal, mas ó, pode continuar deixando seus arquivos aqui com a gente, viu? O e-mail e as fotos eram de mentirinha, mas pode confiar que o resto é sério, guarda aqui que tá beleza. Já tem bastante gente falando que tá repensando se quer continuar usando o Dropbox ou não, e dá pra entender, esse tipo de confiança é bem difícil de reconquistar. Dropbox mandou mal. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no saudioclaudio.com barra loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do loop infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!